E aí galerinha do bem, beleza? Olha aqui novamente Celso Game na área trazendo mais um vídeo para vocês E bom galera, dessa vez vou estar fazendo um vídeo tutorial explicando aí como configurar o emulador recentemente lançado que é o Vita3K Ele saiu recentemente aí para a comunidade e poucas pessoas ainda não sabem como configurar, como que ele funciona Então vou estar aqui para a Taçana nessas dúvidas e também eventualmente está explicando como se faz a instalação dos jogos, beleza? Então sem mais delongas, vamos aqui para o vídeo Assim que quando você instala o aplicativo e você vai para a tela inicial, aqui ele já te pega a linguagem Claramente você vai colocar aqui português Brasil, se quiser colocar outro idioma fica a teu critério E aqui vamos a parte da instalação das firmware Aqui no caso é o sistema operacional do nosso PS Vita, então vamos clicar aqui em download O emulador automaticamente já vai te redirecionar aqui para o site da nossa querida Sony Ele já começou a baixar aqui automaticamente, na verdade aqui é outra coisa que está baixando Vamos clicar aqui em download e update Puxar aqui para uma nova aba que ele puxa atualização Está fazendo o download, prontinho, internet bala, já baixou Beleza, aqui já baixamos a firmware, vamos instalar ela Bem aqui, ela foi para na pastinha download, já fez aqui a instalação Prontinho, agora vamos fazer o download da font package Deixa eu ver aqui, pronto, baixou Vamos, aí depois que você baixa ele, você clica aqui em instalar Aqui que é esse arquivo menor O sistema sempre é maior que o arquivo da fonte, então você vai clicar aqui para instalar o arquivo da fonte Prontinho, prontinho, instalou E agora você clica aqui em próximo Aqui é para ficar a interface, daqui é uma coisa mais do design Então aqui você vai testando para ver o que fica mais do seu agrado Eu já deixei aqui no padrão para não esquentar muito aqui a cabeça Um pouquinho próximo Prontinho, configurações concluídas Aqui você clica em fechar Desmarca esse daqui para não ficar aparecendo toda hora Você fecha, aqui você vai na opçãozinha de criar um usuário Vou colocar aqui o meu nome Opa, ficou errado Pronto, você clica aqui Confirma, dá um ok, pronto, usuário criado Aí beleza, aqui já estamos na tela inicial aqui do emulador Aqui são as opções Antes de você ir aqui em arquivo Vamos verificar aqui as configurações dele Vamos ver se tem alguma coisa que a gente possa estar mexendo Para eventualmente estar configurando Esse meu celular aqui é o Motorola X40 Aqui no Brasil ele vai vir configurado como o Motorola Edge 40 Pro Ele tem um processador Snapdragon 8G 2 Então aqui já está ok Já está na Dynamicer Aqui já está para otimizar automaticamente Não vamos mexer em nada Aqui já está com a Vulkan como renderizador principal Aqui em GP1 tem o que mexer Está ok Aqui essa opçãozinha que é de adicionar drivers customizados Se você tiver a Turnip ou qualquer outro driver do gênero Vocês podem estar fazendo a inclusão desse driver aqui dentro do emulador Está certo Aqui só para enfatizar Do Snapdragon 8G 1 para o 8G 2 A Turnip não está funcionando Então se você quiser colocar a Turnip não rola Para colocar no 8G 1 e no 8G 2 Por questões de compatibilidade Que eventualmente no futuro Pode ser que eles estejam fazendo as modificações necessárias Para que eventualmente funcione nos nossos dispositivos recentes Mas você que tem o Snapdragon 888 para trás Vocês podem estar colocando sem problema nenhum Está certo Aqui a resolução Aqui a opção de resolução Para você estar melhorando a questão do gráfico e tudo mais Aqui é para você colocar o filtro aqui Para tirar o serrilhado E aqui é para você dar um tapa aqui também Em cima da filtragem das texturas Durante quando você for fazer a emulação Que é esse Enable Anti-Analise em FXAA Geralmente eu gosto de deixar aqui em 8 E aqui eu deixo em Enable Aqui na resolução eu sempre gosto de estar testando Porque o que acontece Como o emulador ele é experimental Ele está na sua fase beta Ele não está 100% ok O que pode acontecer é que você vai tentar rodar algum jogo E ele não vai estar rodando muito bem Que é totalmente normal Pelo fato do emulador não estar pronto Coloquem isso na cabeça de vocês O emulador está na fase inicial Vai ter muito jogo aí que ele não vai rodar bem E não é por falta de hardware do seu dispositivo E sim por uma questão de otimização do emulador Então é só esperar ter paciência Que eventualmente ele vai estar sendo melhorado futuramente Tá certo? Então aqui sempre vai testando Aqui no upscale de resolução Você coloca em 2 Porque ele já é no Full HD Se tiver bacaninha você permanece Se não tiver você volta para 1x Então aqui no caso eu vou deixar em 2 Mas eu já testei o jogo em teste Que eu vou estar colocando aqui para vocês Que é o Uncharted Aqui eu já sei que ele não roda em 2x Por conta que o emulador Não é por falta de potência do meu celular Que ele é um 8G em 2 E sim por uma questão de otimização do emulador Então temos que esperar para ele ficar redondo Para estar rodando aí os jogos Tá certo? Aqui em System Vamos verificar o que temos Não precisa mexer em nada Emulator Aqui também não precisa mexer em nada Tá aqui tudo nos conformes E aqui a questão da Tá otimizando aqui a interface E daqui no caso Se você for jogar alguma coisa online Mais para frente eu vou estar me aprofundando melhor Para ver como é que funciona isso daqui Mas eu quero que não deva ter muito segredo Acho que aqui é só uma questão de configuraçãozinha mesmo Acho que é só colocar aqui e jogar online Já vai que susta E agora vamos para a parte principal A instalação dos jogos Você vai em que instalar PKG Bom Aqui eu já tenho baixado aqui o Uncharted Vamos em Runs Vamos aqui agora em PS Vita Uncharted é esse arquivo aqui com a inicial PX Eu baixei no site Eu não posso estar divulgando o link Da onde eu baixei e tudo mais Por questões aí para não estar fazendo apologia e pirataria Vocês tem que procurar aí por onde baixar Tá certo? Vamos clicar aqui E aqui Select WorkBean No site que vocês forem baixar Eu vou estar deixando um grupo aqui do Telegram Que é do grupo do PS Vita Ela tem tanto o aplicativo para vocês baixar e instalar O emulador no caso Como também vai ter as Runs aí para vocês estarem localizando Tá certo? Então sempre vai vir o jogo principal E juntamente com ele vai ter esse arquivo WorkBean Para fazer o seu jogo rodar Então você vem aqui e instala o WorkBean Clica aqui de novo pronto Já está instalando Só aguardar aqui uns minutinhos Enquanto ele vai instalando Vou passando aqui as orientações Conforme eu reforcei para vocês Pessoal Vai ter jogo que vai dar problema para rodar Então é paciência Esperar que o desenvolvedor otimize ao longo do prazo Tá certo? Não fiquem Pelo amor de Deus Não fiquem enchendo a caceta da paciência do desenvolvedor Pedindo que ele faça coisas mirabolantes Milagres, entendeu? Como por exemplo Para estar rodando em 32 bits No momento isso ainda não é possível E eu não sei se ele vai querer fazer essa implementação em 32 bits Tá certo? O emulador é só para rodar exclusivamente em 64 bits Então não encha a paciência dele Porque a gente já perdeu um grande projeto aí Que foi a Adder SX2 Por conta da encheção de saco da comunidade tóxica Enchendo o saco do desenvolvedor para portar o projeto em 32 bits Sendo que 32 bits não comporta o emulador de Playstation 2 Enfim Vamos manter aí a neutralidade Vamos ser pacientes E não vamos ficar enchendo a paciência do desenvolvedor Claramente ele já sabe os problemas E o que ele precisa fazer para estar otimizando Então não fiquem perturbando o cara O cara está fazendo um projeto totalmente de graça Ele não está cobrando nada por isso Então não se ache no direito de ficar cobrando algo dele Porque é um projeto totalmente gratuito Vamos abrir aqui o joguito Instalou Iniciar Está copiando os shaders E esse jogo aqui pessoal Ele tem alguns problemas de glitch E tudo mais Principalmente quando você dá upscale de resolução Fica meio bugada a textura Porque ainda o jogo não está apto para estar rodando em upscale Então temos que esperar as devidas otimizações Para que isso eventualmente no futuro aconteça Não é por falta de poder de hardware 5 questões de otimização Tá certo? Como vocês podem ver aqui Eu sinto que está com uns engasgos Uns leve slowdown Mas enfim É totalmente compreensível Mas é algo bem impressionante Que está rodando esses joguinhos aqui no nosso celular Vamos ver se tem como pular isso aqui Tem como pular Quero ver como é que vai estar um pouco aqui na jogatina Mas tem que clicar aqui na tela Esqueci que esse jogo é interativo Está explicando o que a gente vai fazer Espera aí Tá, temos um pequeno probleminha Eu tenho que dar um jeito aqui de... Calma aí Eu tenho que dar um jeito de colocar o controle Resumindo Porque parece que... Calma aí Deixa eu ver se eu dou um restart checkpoint aqui Ele vai É, não vai Tem que colocar um controlezinho Para isso aqui ficar 100% interativo aqui no toque É... Não sei se vocês estão vendo aqui Eu tenho que clicar nessa paginazinha aqui Do livrinho Para ele voltar Só que como analógico com o Star Para ele voltar aqui É... Eu não vou conseguir fazer isso Opa, pera aí É, como é que eu fiz alguma coisa aqui que ele girou a pasta Mas eu acho que tem que clicar nesse livrinho aqui Enfim, é... Fiquei que faltou alguma coisa aqui para estar apresentando sobre o modo Eu vou estar fazendo posteriormente aí no canal Tá certo? Então é isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Tchau, tchau e até mais Tchau Tchau Tchau